Música Bom galera, hoje eu estou aqui para falar com a doutora Lília Martins, ela que dá consultoria para empresas. Vamos conhecer pessoas. E qual o melhor lugar para conhecer pessoas? Aqui no centro, Rua 7 de Abril, nesse prédio maravilhoso. Música Bom, agora eu estou aqui com a doutora Lília Martins, proprietária da LMM Psicologia Organizacional. Ela que é psicóloga antiga, a LMM Psicologia Organizacional é antiga? E Lília, que tipo de serviço vocês prestam para essas empresas? Nós trabalhamos com a pessoa jurídica, eu tenho essa empresa há alguns anos e ela trabalha somente com a pessoa jurídica. Eu trabalho com essa parte de recrutamento, seleção, avaliação psicológica e avaliação psicológica para concursos públicos. E essa avaliação psicológica é uma avaliação psicológica diferenciada, ela é específica. Nós fazemos também apoio psicológico para funcionários. Eu trabalho somente com a pessoa jurídica. E doutora, as empresas que te contratam, elas focam num perfil específico? Sim, elas realmente focam num perfil. Elas pedem um perfil específico. Então, a pessoa que tenha, por exemplo, um cargo de... do lado financeiro, do lado contábil, é necessário que a pessoa tenha um lado executor. Mas ela precisa ser também uma pessoa que tenha um lado de atenção. Então, essa é uma grande vantagem de você trabalhar sobre um perfil. Existem N características de perfis. Doutora, o que eu estou entendendo é que se eu te contrato, eu tenho uma redução muito grande de turnover na minha empresa. É isso? É isso mesmo, Nicolas. O turnover diminui muito. Eu tenho até um case para te contar. Eu tive uma empresa que me enviou um funcionário que ela queria contratar. Era uma recepcionista. E o salário era 500 reais. Porque nós fazemos uma entrevista psicológica diferenciada do que o gestor da empresa faz. E ela chegou para a entrevista, sentou-se à minha frente e, entre outras perguntas que eu fiz, perguntei sobre o salário. O salário era 500 reais. E entre as perguntas que eu fiz a ela, perguntei se uma empresa chegasse para você hoje e falasse assim, eu tenho um salário de 900 reais. Ela falou, aí eu vou na hora. Então, realmente, eu falei para a empresa que essa funcionária realmente não daria certo. Porque a empresa estaria gastando um dinheiro para estar fazendo uma avaliação psicológica para essa funcionária, que não valeria a pena, já que o foco dela estava totalmente fora daquilo que a empresa precisaria. Doutora, a antiga WM virou a nova LMM. Qual a diferença da antiga para a nova? Qual o upgrade você deu na empresa? Então, o upgrade que nós estamos fazendo agora nessa empresa é o seguinte. Nós estamos focando realmente no apoio psicológico dos funcionários. Por quê? Porque esse apoio psicológico dos funcionários pode trazer para você um aumento de faturamento. Pode chegar até o dobro do seu faturamento. Esse apoio psicológico, ele é feito individualmente com o seu funcionário. Primeiramente, é feito com o gestor, durante alguns meses, para que o funcionário veja o psicólogo na empresa. E depois, é feito individualmente, como eu falei há pouco, com cada funcionário que tenha alguma dificuldade. Agora, como que o pessoal de casa, quem quiser te contratar, porque a sua empresa é fantástica, como que eles fazem para te achar? Então, nós estamos pertinho do Metrô República. Bom, galera, a entrevista foi muito bacana, foi bem legal, mas eu fico por aqui. Até a próxima e não deixem de se inscrever no nosso canal do YouTube, Meninos da Qt. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho